O Renfoco está de volta com a coordenadora educacional e gestora do Índice de Transparência da Moda Brasil 2021, Isabela Lúlio, e a gestora de moda do Sebrae Rio, Camila Araújo. Camila, conta para a gente sobre o que você percebe de potenciais que a moda fluminense e brasileira tem para que a gente possa responder esses desafios da sustentabilidade. Então, é baseado na nossa experiência, de lidar com, falando um pouquinho do Rio de Janeiro, as nossas ações acabam refletindo no Brasil, tem atuação nacional, mas trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade do Rio de Janeiro, a gente percebe que é uma empresa muito sedenta por inovação e muito sedenta por participar dos melhores locais e estar inseridos nos melhores rankings de negócios. É um empresário que quer ser percebido. A moda do Rio de Janeiro, ela tem esse... Ela reflete isso. É uma moda que é vendida para o mundo inteiro. Então, não pode estar muito descolado do que está acontecendo ao seu redor, tanto aqui dentro do país quanto no mundo. E o empresário fluminense, ele tem muito esse olhar. A gente tem aqui diversas pequenas empresas que exportam. A gente tem pequenas empresas que... Na verdade, a gente tem grandes empresas que começaram pequenas, né? A gente tem diversas marcas hoje denomadas, começaram bem fininhas. Então, a realidade aqui do Rio de Janeiro, ela é muito positiva, né? E não tem como esses empresários ficarem fora dessa agenda, assim, né? Hoje, as empresas que já nascem sustentáveis, né? Não tem esse movimento de transformação. São empresas que têm o DNA da marca, a sustentabilidade, as práticas governamentais justas, as práticas sociais inclusivas, as práticas andenas que preservam todo o nosso ecossistema, né? Então, a qualidade do Rio de Janeiro, e por isso, às vezes, nos nossos projetos, quando a gente leva essas capacitações, não é difícil, assim, do empresário se enxergar ali naquele meio, assim, o que é o nosso papel é viabilizar algumas realidades para caber ali no cenário de algumas empresas, né? Gabela, de que forma, na sua opinião, a política pública pode ajudar a impulsionar essa questão, assim? Há iniciativas já sendo apontadas, estudadas ou vistas como bons exemplos? Eu acho que o apoio, né? Do legislativo, ele é essencial e, realmente, a gente precisa de uma ação maior, né? Dessa parte, pensando na cadeia da moda e em toda importância que ela tem, assim, desde o micro e pequeno até as grandes marcas que exportam um montão lá, importam e exportam muito produto, né? A gente precisa que o legislativo, ele pense, realmente, crie leis que valorizem a indústria da moda. Então, que a gente pense em toda essa agenda. Então, que tenha uma priorização, pensando tanto do lado social quanto do lado ambiental. E que tenha, também, mecanismos de monitorar. Então, como a gente vai ver, né, se o que deve ser feito está sendo feito na realidade? Para complementar a fala da Isabela, né, porque ela falou dessa questão dos relatórios aqui nas empresas, né? E também já é falido que as empresas investidoras também, hoje em dia, né, cobram muito essa informação, né? Principalmente falando dos pequenos negócios, que às vezes precisam de uma injeção de investimento, né? Em um dado momento, se querem crescer, se querem... Então, assim, tem alguns players aí desse mercado de investimento que exigem esse relatório, né? Que exigem saber que prática daquela empresa é. Porque eles não vão associar, né, a imagem deles a qualquer empresa, né? Então, isso também está contribuindo para promover, né, essas práticas dentro de que, às vezes, ainda não utilizavam elas no dia a dia, né? Então, essa questão da qualidade salarial, essa questão das práticas inclusivas, né, enfim, né? Para a gente conseguir enxergar, né, que é uma empresa que beneficia a todos, né? Então, a gente vê isso muito hoje em dia. A questão da emissão de gases, enfim, práticas ambientais. Então, tudo isso está minimamente afinado, né? Para uma empresa investidora querem gastar recurso, né? Eu acho também que, nesse ponto, né, acaba que uma coisa vai beneficiando a outra, né? Então, ele vai criando essa cultura dentro do pequeno negócio de que é importante para ele, né? Então, por isso que eu acho que, nesse ponto aí, o pequeno negócio, assim, é um incentivo a mais para que ele até adote essas práticas no nosso negócio, né? No dia a dia, enfim. Bem, o nosso programa vai chegando ao fim. Eu agradeço a Isabela e a Camila que estiveram aqui com a gente falando sobre essa questão das transformações que estão acontecendo na indústria da moda e como se ajustar também, olhando para a sustentabilidade. E para você que ficou com a gente até agora, é só lembrar que esse conteúdo também está disponível nas plataformas de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quero Discutir no Meu Estado